Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um vídeo de quem é esse aqui Quem é essa pessoa que tá aqui O que você tá fazendo? Saia da minha casa? Siga-me Saia da minha casa E hoje é mais um vídeo de The Sims Craft E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês As mudanças que eu fiz na casa Eu tava lendo os comentários de vocês Cadê ele? Fica aqui Para de seguir Eu tava lendo os comentários de vocês E eu perguntei pra vocês o que vocês achavam De eu mudar a casa, mudar a decoração do chão E tudo, e vocês gostaram muito Então eu mudei todo o chão da casa Pra um chão mais neutro, marrom E aí pra parede não ficar muito escura Eu dei uma clareada nas paredes E aí eu deixei os detalhes ainda Olha, são os detalhes mais masculinos Mas eu tô colocando um pouquinho da minha cara Já que eu vou morar nessa casa aqui também Aqui provavelmente vai ser uma sala de computador E uma sala de jogos Tem alguém entrando na minha casa Toda hora E agora eu quero mudar o quarto Vocês falaram pra eu mudar o quarto Pra deixar um pouquinho mais com a minha cara Porque não tá com cara de quarto de casal, né? Então eu vou fazer isso agora E no final desse vídeo a gente vai botar o nosso filho pra crescer Eu já tava colocando aqui Eu coloquei esse quadrinho aqui Não tinha quadro antes Pra gente ver Porque eu pensei em fazer as decorações nessa cor aqui Meio roxinho, meio assim Então eu pensei em botar roupa de cama Ó, cama Deixa eu botar aqui Vamos mudar Eu não vou aumentar 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 o quarto ainda Eu acho que eu vou deixar desse tamanho Eu quero ver só a altura Eu não vou usar essa cor não Não se preocupem Eu quero só ver a altura da cama Ah, vai cobrir o quadro Eu não quero cobrir o quadro Então eu vou botar essa cama aqui mesmo A gente vai mudar essas lâmpadas aqui Que é a lava lamp Pra uma lâmpada mais Mais adulta Então pode ser essa cor aqui Pode ser um azulzinho Não sei Pode ser um cinza Não, azul não, né? Vamos botar um Essa daqui é um cinza Ou beijinho Deixa eu ver uma dessas três cores aqui Ó Acho que a branquinha vai ficar melhor Ó, achei que a branquinha combinou Achei que ela deixou isso daqui bonito Agora vamos ver que cor que tem carpete Porque carpete Ó, tem cinza Tem azul Deixa eu ver esse cinza claro Ou esse cinza escuro Eu queria com umas coresinhas assim Um roxinho e tudo Mas Se não der Não tem problema Ó Vamos botar aqui Aqui E aqui Ó Achei que ficou bonitinho, hein? Achei que ficou legal isso daqui E aí aqui desse lado Eu posso até deixar isso daqui E aqui eu pensei em botar um vaso de flores Eu vou tirar Esse computador aqui Porque a gente vai botar lá no escritório depois Então não precisa aqui Aí eu vou botar um vaso Ó Olha, amores Vamos lá Se você gosta de decoração Já dá um joinha aqui Um vaso de flores Não sei que cor eu vou pintar do lado de fora do vaso ainda Um vidro Um vidro Essa corzinha aqui Eu achei que ficou até bem bonita, sabia? Pra falar bem a verdade pra vocês Mas Ó A gente pode fazer um rosado Pode fazer um gelo compactado Dá pra botar essa cor? Vamos ver Vamos testar Dá pra colocar esse azulzinho aqui Ó Mas eu não sei se combinou muito bem, não Então deixa eu colocar aqui de volta E eu vou colocar Primeira flor E depois a gente vê Eu acho que eu vou colocar uma flor rosadinha Pra dar uma cor E deixar uma cor mais Um quarto mais feminino Um pouco pra Né? Parecer que eu moro aqui Então Ou essa Ou essa daqui Então vamos ver Ó Tem essa daqui Que Ele tá aqui de novo Esse intruso Essa daqui eu achei que ficou até bonita E daí eu vou escolher uma estante de livros aqui Pra gente colocar aqui Tá? Pra deixar Na verdade eu acho que eu vou trocar Eu vou colocar a estante de livros aqui nesse canto E aí eu vou colocar o vaso aqui De flores Ó Vaso de flores Aqui E aí Deixa eu ver essa flor aqui Essa flor eu achei que ficou mais bonitinha E Eu vou colocar na cor do Eu queria ver se eu colocava nesse ciano Deixa eu ver aqui Ciano Ciano Lã Eu não queria lã Ciano Hum Vidro tingido de ciano Será que fica bonito de vidro? Ó Não ficou tão feio não Eu achei que ficou bonitinho Mas não achei Não gostei tanto Vamos botar Esse daqui Vamos botar esse Aqui E aqui Deixa eu ver Achei que ficou ok Ok Ainda não tô Ainda não tô muito decidida não Mas eu acho Que combinou com o quadro Então eu acho que ficou legal Aqui eu posso até tirar E deixar só essa uma bancadinha aqui E aí aqui em cima Eu posso botar alguma coisa pro quarto Deixa eu ver o que dá pra gente colocar Pro quarto Eu não vou botar TV aqui não Porque tem a TV ali na sala do lado Então não precisa Vamos ver aqui Fora que a gente não usa Então se tivesse algum canal de TV bom Até valeria a pena Mas vamos ver aqui Indoors Dá pra botar um perfume Dá pra botar um barquinho Dá pra botar Ó Deixa eu ver Lencinho Caixa de lencinho Eu acho que eu vou colocar Ó Deixa eu ver esse daqui Como é que fica Ou o perfume O perfume eu colocaria Verdinho não Eu colocaria Laranjinha Tem laranja Esse daqui é quase laranja Vamos ver Dá pra colocar assim Ou um perfuminho aqui Um perfuminho aqui nessa área Vai ser tipo um cantinho Mas não sei se ficou bom não Acho que não ficou ruim não Acho que ficou ok Acho que eu vou deixar assim O que vocês acham? Ó Dei uma melhorada no quarto Tá Nada assim Grande Mas eu acho que ficou uma coisa Um pouquinho mais adulta Né? Então ó Ó Aí o bichinho dele Eu vou manter aqui Aqui o banheiro também Eu vou deixar do jeito que tá Bonitinho Não vou estragar Não quero Não quero arriscar estragar O banheiro Aqui é que eu acho Que dá pra colocar alguma coisa Deixa eu ver aqui a cadeira Ó Eu acho que eu vou botar Uma cadeira aqui de lado Sabe assim Ó Ó Ó Tipo uma cadeira Pra você ler aqui Acho que eu vou colocar Uma coisa assim Ou até um sofá Deixa eu ver E aí a gente pinta de cinza Ó Só de um lado daqui Será que fica legal? Se eu colocar aqui Não Não E eu tirei meu Vaso Eu tirei de propósito Né? De daqui Eu sabia que ia sair Acho que eu vou deixar só o vaso aqui Não A flower pota Aqui pra gente poder colorir Da cor que a gente quiser, né? Vou colocar aqui Vou colocar esse Esse A florzinha aqui Eu acho que por enquanto Eu vou deixar só a florzinha Até a gente decidir Pronto Tá uma coisa assim Adulta Tá bonito Tá pronto Tá pronto o quarto O banheiro Eu não vou mudar E aí agora Eu vou Depois a gente vai decorando As outras partes aqui Eu coloquei uma luzinha aqui Diferente Mas eu não quis colocar Essa na casa inteira Pra não dar problema O quarto do filhinho Eu quis deixar o chão da cor Que tava Do que tava já antes Porque eu acho que ficou bom Ficou um quarto mais claro E agora a gente vai Colocar no modo de sobrevivência E a gente vai Jogar, né? Então vamos lá Vamos lá, amores Bora jogar Vamos colocar nosso filhinho Ah, essas coisas Toda que tá aqui Depois eu Eu vou até guardar aqui No baú dele E depois eu coloco E agora a gente vai ver Como é que está Acho que é o Fred Não é isso o nome dele Como é que ele tá Como é que ele cresceu Um, dois, três e Aqui É o Fred Olha que bonitinho Opa Opa não Marcar casa Primeira coisa que eu vou fazer É marcar casa E a gente vai conversar com ele Ele é sério Ele é sério Puxou o Brandon Conversar Ih, agora vai dar um spoiler aqui toda noite Fred, eu quero caçar Interagir, conversar Eu realmente quero ir da próxima vez Por favor Meu filho, vem aqui Vem aqui, filho Filho Onde é que você tá O que você tá fazendo? Interagir Brincar Eu vou vencer Vamos brincar Interagir Contar a história O Creeper vai me pegar? Não Interagir Brincar Filho, vai estar tudo bem Estou velho demais pra isso Calma, filho Onde é que você tá indo? O Fred, ele é meio louco, né? Ele tá Ele tá brincando O que que tá acontecendo? Interagir Contar a história Papai fez isso? Fez Fez Ignora você Tá bom, meu filho Tá bom Então pode ficar aí brincando Eu vou fazer um quartinho pra você Pra você tá cheio de brinquedinhos Seu quarto tá ótimo O quarto dele Olha só que quarto bonito Cheio de coisa Lembrei de uma coisa que a gente pode fazer lá no quarto Que eu esqueci de colocar É um baú É um baú aqui A gente pode colocar um baú aqui Bem legal Porque a gente precisa de um baú Né? Não tem Não tem nenhum baú aqui Fora aquilo ali Então acho que eu vou colocar um baúzinho aqui Deixa eu pegar nossas Nossas madeirinhas E aí a gente faz o baú Tá de noite O Fred já deve ter ido dormir Isso daqui é do Brandon, né? Isso daqui é do Brandon Será que eu não tenho madeira? Acho que eu não tenho madeira aqui nessa casa A gente vai ter que pegar Mas eu vou dormir primeiro Então, ó Vamos lá Vamos pro nosso quarto aqui Da sala de entrada Vamos dormir Pronto Pronto Vamos dormir Pra ficar de dia Ficar bonitinho Pra gente poder ir lá Fazer as coisas Fred tá dormindo? Será ainda? Vamos ver se ele acordou Meu filho, como é que você tá? Ué Cadê ele? Acho que eu vi ele correr, hein? Ah, tá lá, ó Filho Interagir e conversar Isso é tão legal Ah, obrigada Bom dia Você já comeu? Já tomou uma torrada? Já comeu? Tem biscoitinho aqui Tem, ó Tem comidinha na geladeira Tem várias coisas Já comeu, meu filho? Não sei Vou colocar minha armadura, né? Que eu tinha tirado E não posso E eu preciso ir lá pegar madeira Então vamos lá Pegar madeira pra fazer o baú Então Ó Eu não sei se eu tenho na minha outra casa Mas não tem problema Se eu tiver Eu pego madeira do mesmo jeito Ó, vamos lá Tem várias árvores ali Aí a gente vai conseguir pegar E vai ficar Bem, ó Vamos lá Aqui Pega aqui Vamos pegar madeirinha Madeira de carvalho Serve? É um cavalinho Ó, um cavalinho Vamos lá Pega aqui pra fazer baú Eu vou pegar mais um pouquinho Pra sobrar, né? Porque A gente não tem Eu vou até fazer umas tochas lá pra casa Porque Tô precisando, né? Ó, essa daqui eu acho que é musical, né? É É uma árvore grande E eu não queria deixar ela torta Pra não ficar depois Será que essa daqui também é? Não Essa daqui é de carvalho É, não Essa daqui tá direitinha Essa daqui é de carvalho Tá tranquilo Ó, meu Deus Eu quero só subir na árvore Pra poder Terminar com essa daqui, ó Não deu Será que daqui dá? Mais um Meu Deus Cavalinho Me ajude, cavalinho Ó, vamos pra aqui Pega só mais uma Só mais uma Não dá Será que dá pra gente pular aqui? Deu Pronto Finalmente Tiramos todos aqui da árvore musical E Eu vou tentar subir no meu cavalinho Vou tentar Opa Deu certo Ó, vamos lá Me ame, cavalo Ele não tá muito satisfeito não, hein? Vou sair dele Vou sair dele Que ele ficou nervoso Daqui a pouco ele me olhava pra algum lugar Que eu não sei, né? Sei lá Então vamos pra lá E aí é ótimo a gente ter o nosso parque aquático aqui Porque pelo menos eu sei onde é E olha Olha o que aconteceu aqui Meu Deus Alguma coisa explodiu E destruiu aqui essa área toda Que eu acho que eu não deixei a área assim Olha isso O que aconteceu? Deve ser de noite Os bichos vão spawnando Vão destruindo nossa área toda E eu vou pegar aqui também Vou aproveitar e vou pegar a madeira de eucalipto Que a gente tá precisando Já reparei que a gente tá bem precisando de eucalipto E Ó só Vamos lá pegar aqui E Tá bom Será que eu consigo uma muda de eucalipto? Acho que não, né? Agora não Depois mais tarde se eu voltar aqui Se eu lembrar de voltar Aí a gente pega Vamos lá pra casa Vamos fazer o baú E amores Foi isso por hoje Eu acho Fizemos o nosso quarto Decorei um pouquinho mais neutro Me digam o que vocês acharam Da cor da casa Tá um pouquinho mais neutra Pra não ficar aquela coisa Só de uma cor, né? Só de laranja Tava muito laranja E Apesar dele gostar Ele também, né? Tava demais até pra ele Porque eu perguntei, né? Antes de mudar Pra ver se ele ia se incomodar De Não ter tanto laranja Ele falou Não, não Tipo Já tá laranja demais, sabe? Então Eu deixei aqui vários pontos Com laranja A sala, na verdade Eu não deixei muito não Mas a gente pode botar A lâmpada Pode mudar pra laranja Ao invés dessa cor aqui O que eu acho que vai ficar legal Vamos aqui Eu tenho Eu tenho Ah, a bancada de trabalho Tá lá em cima, tá? Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Ó, a bancada de construção Brancada de trabalho Sei lá como é que fala Vamos fazer dois baús Um, dois E só Por enquanto A gente tem baú suficiente na casa Mas Não custa nada fazer um no quarto Pra gente botar nossas roupas, né? Então Ó só Vou colocar aqui E eu vou colocar o outro aqui Pronto Pronto Já não fica tão vazio O quarto Achei que ficou legal Achei que ficou bom E aqui depois eu vou procurar uma lamp Ó Uma lâmpada Tem laranja? Tem Tem laranja Só dá pra gente fazer também com cor E a gente tem essas Não tem? Eu não lembro se a gente achou Ué, quem é você? O que você tá fazendo aqui, Whitney? Interagir e conversar Você, Ju? Saia da minha casa Aqui Conversar Isso é ótimo Então o que aconteceu depois? Siga-me Vem aqui O que você tá fazendo? Opa, me entalei O que você tá fazendo na minha casa sem ser convidada? Você não tem educação, não? Vem aqui Venha Venha Venha, Whitney E para de me seguir Você tem que bater na minha porta Ou tocar a campainha Que tem bem uma campainha lá em casa, né? Eu vou pegar a campainha lá de casa Quer saber? Da minha casa antiga E eu vou colocar na minha casa nova Porque aparentemente Ninguém sabe que tem que apertar a campainha Antes de entrar na casa dos outros Pronto Se alguém quiser entrar Faça isso Filho, onde é que você tá indo? Ih, ele tá indo embora Filho Ô, filho O que você tá fazendo? Filho Fred Olha só que bonitinho Ele cresceu, amores Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do novo quarto Eu espero que vocês tenham gostado Do como o Fred ficou quando cresceu E o Iron Golem está tentando me matar E eu vou matar ele primeiro E aí a gente vai terminar esse episódio Porque eu já tô cansada Dessa trollagem Desses Iron Golem todo Então morreu Bem feito É bom que me dá ferro também Bobinho Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um joinha pra mim Se gostou muito Não deixe de compartilhar Nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau